Tem chamado ao vivo de um dos melhores do Brasil, Arthur Garcia, junto com a PRF. A Polícia Rodoviária Federal já me abre as imagens, uma mega operação montada neste Carnaval. Pois não, meu querido Arthur Garcia, o Mato Grosso e o Brasil na audiência. Bom dia! Bom dia, Ferraz, bom dia a todos. Ótima semana. Eu me encontro aqui no Trevo do Lagarto, região de Varzegrande, também que dá acesso à região norte do estado. Ao meu lado, o Arthur Nogueira, da PRF. Iniciou na última sexta-feira essa operação brilhante pela PRF de fiscalizar as rodovias aqui do estado nesse período do Carnaval. Arthur, esse período agora intensifica as ações até devido à imprudência, infelizmente, de alguns motoristas, né? Bom dia! Bom dia, Arthur, bom dia a todos. É uma operação nacional onde a Polícia Rodoviária se mobiliza para intensificar as fiscalizações, em especial na questão do controle da velocidade através dos radares móveis, as ultrapassais local proibido e aqueles motoristas que ainda insistem em beber e assumir a direção. Ela ocorre em todas as rodovias federais do nosso país, iniciada na sexta-feira e vai até a quarta-feira de cinzas. Muito embora, Arthur, os carnavais populares na maioria das cidades foram suspensos, cancelados, a população não deixou de se deslocar. Então, migrou esse movimento para outros locais. E isso faz com que o movimento das rodovias aumente consideravelmente. É de conhecimento de todos que nesse ponto aqui da Imigrantes existe esse grande fluxo de carretas, né? Qual que é a orientação, Arthur, que o senhor passa para os condutores de veículos de passeio? Para que tenham bastante paciência. Por quê? O fluxo de veículos de carga, ele é intenso nesse trajeto. Sobretudo quando ele pega do Trevo do Lagarto até o Trevo da BR-364, no Distrito Industrial de Cuiabá. São 28 quilômetros, um trânsito muito lento, ele flui com 20 quilômetros por hora, muitas carretas, são milhares por dia. Então, é preciso ter paciência, respeitar a sinalização para fazer essa travessia com tranquilidade. É o ponto mais sensível que há nessa região. Para aqueles condutores que passam também nesse trecho aqui, Ferraz, é importante dizer que se observar uma viatura da PRF com vocês ali, com o tripé, com o sistema do radar móvel, é importante que ali vocês estão também preservando e salvando vidas, né, Arthur? É, o radar, diferente do que algumas pessoas imaginam, ele é o controle da velocidade. O que é o controle da velocidade? Fazer com que a velocidade da via seja obedecida. Porque em caso de acidente, o nível de letalidade de danos ao veículo e às pessoas que estão no interior desse veículo, diminui por conta da velocidade mais baixa. Olha, nós observamos agora há pouco, assim que o Arthur teve a palavra, passou um veículo fazendo uma rotatória aqui, e um outro também já no sentido. Então, ou seja, o que a gente observa aqui é exatamente o que você falou. Ter a paciência, daria tempo no meu visual aqui de um segurar, esperar o outro passar e não ter necessidade de buzinar e também ofender o outro com palavras como eu presenciei. Tem isso, né, Arthur? Exatamente. Falta o que? Gentileza entre os motoristas. Cada um está com a pressa maior que o outro e essa pressa não vai levar a lugar nenhum. Então, é preciso respeitar. Ele é uma preferencial, ele segura, tem que entender que o veículo de carga, ele é mais lento, ele vai demorar um pouco mais para arrancar, para pegar uma velocidade. Então, o veículo de passeio e a moto, ele não pode se misturar. Ele tem que se manter na sua mão de direção para evitar qualquer tipo de ocorrência, em especial em rotatória como essa. Olha, quero também aqui deixar à disposição, sem a sua autorização, mas o perfil do Arthur Nogueira no Instagram, viu? É importante que você siga ele para acompanhar, ele dá muitas orientações, faz ali o registro nas rodovias, mostrando também algumas situações que acontecem, que às vezes os motoristas acabam ali realizando de forma imprudente. E é importante acompanhar esse trabalho que o Arthur desenvolve e deixar também, Arthur, o programa Olho Vivo na Cidade, a TV Cidade Verde à disposição de vocês e de toda a PRF. Muito obrigado, irmão. É, nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho que você realiza, Arthur. Arthur, parabéns à TV Cidade Verde por sempre levar à sociedade informações importantes e orientação para que todo mundo possa se conscientizar e viver essa tranquilidade num feriado como esse. Valeu, Arthur. Um abraço a vocês. Sucesso à PRF, Ferraz. Então é isso. Quem for pegar esse trecho da estrada e ligar na região sul ou região norte do estado, tenha muita cautela, paciência, porque nesse momento a gente observa aqui o fluxo intenso, principalmente de carretas, nesse ponto, Ferraz. Muito bem, meu querido Arthur Garcia, ao lado do Xará, né, do inspetor Arthur também, da Polícia Rodoviária Federal. Parabéns a esta grande operação que foi montada, né, para prevenir acidentes e para manter a lei, para manter a ordem nas estradas, seja em Mato Grosso ou em qualquer ponto do Brasil. Você pode contar com a Polícia Rodoviária Federal. Obrigado. Qualquer novidade, me chama aí. É o Olho Vivo na Cidade, o nosso canhão de audiência que incomoda muita gente, viu?